Hoje o ar polar predomina em Santa Catarina, o que garante tempo firme em todo o estado. A madrugada foi bastante fria, a mínima hoje foi na Serra Catarinense. Agora a gente vai ver imagens ao vivo de Joinville, norte do estado, com sol forte já pela manhã. Vamos agora com imagens ao vivo de Chapecó, na cidade do oeste catarinense, também faz sol, tempo bom e agora a capital catarinense. Imagens da capital catarinense, dia lindo também em Florianópolis, olha só que imagem maravilhosa da nossa capital do estado com sol brilhando. Agora o sol, gente, com esse solzinho que está fazendo, durante a tarde o frio alivia um pouco, mas não chega a esquentar não. Olha só como é que ficam as máximas nesta sexta-feira. Na Serra Catarinense, máxima de 20 graus em Curitibanos, 18 em Urubici, fez 1 grau pela manhã em São Joaquim. Vamos então ao sul do estado, o sul do estado com máxima de 21 graus em Araranguá, máxima de 20 em Tubarão, céu aberto, sol. Grande Florianópolis, teremos 21 de máxima em Palhoça, 21 em Tijucas, 21 também na capital catarinense. Agora vale do Itajaí, vale com máxima de 21 graus em Rio do Sul, 21 também em Blumenau, aliás, 21 em todas as cidades, fez 4 graus em Rio do Sul hoje pela manhã. Planalto norte catarinense, máxima de 19 graus em Canoinhas, 20 graus em Joinville, tempo bom, sol brilhando lá no norte do estado. E agora vamos então ao oeste catarinense, terminando o nosso mapa por o oeste catarinense, 22 graus de máxima em Chapecó, 22 em São Miguel do Oeste, 20 em Caçador, onde fez 2 graus pela manhã. E amanhã o ar seco predomina em todo o estado e o sol predomina ao longo de todo o dia, olha que mapa lindo, sol em todas as regiões de Santa Catarina. O amanhecer ainda é gelado, mas durante o dia as temperaturas sobem um pouco. No domingo continua com o céu aberto e o frio diminui um pouco, mas na próxima semana tem mudança no tempo com previsão de frente fria e chuva. Agora todos os detalhes a gente traz aqui na Central do Tempo na segunda-feira. Rodrigo é com você.